Agora aqui estamos em Houston, chegando em Houston, Texas, não é? Você falou? Tá um tempo nublado. Ah lá, Houston, Texas. Tá um tempo super nublado. Agora aqui são 6h20, 6h20 da tarde, e estamos quase chegando ao nosso destino, que é Houston, Texas. E aqui estamos de novo, galera. Olha aí. Pera aí, galera. Fica quieto, nós vamos passar no meio da cidade. Ah, pera aí. Você quer pra... Toma. Não, eu ia pegar aquele rolo de toilet paper ali. Ah, mas não alcancei. Ó, cuidado aí, Gabi. Gabi tá dirigindo. Fala oi, galera. Gabi dirigindo. Porque mamãe tá cansada. E papai tá lá atrás dormindo. Papai também tá cansado, né? Fala oi, galera. Gato. Não sei. Não falo. Eu não falo. Você não fala? Gente, olha lá, ó. Houston, Texas. Nós vamos passar no meio, gato? Sim, não? Não. Hã? Vamos passar longe na beirada? Não pode. Eles não deixam eu postar meu vídeo. Eles não deixam eu postar meu vídeo. Não. Por quê? O YouTube não deixa eu postar a música. Por quê? Não sei. O Facebook também não deixa. Por isso que, às vezes, os vídeos da gente desaparecem do Facebook. Porque eles não deixam. Essas músicas de fundo. Tem que saber qual coloca. Tem que saber qual coloca. Enorme, enorme, enorme. Eu não sei quantas população tem que não, mas é grande pra caramba. Olha quantos fios. Só quero passar. Cadê aquele spray? É a terceira cidade mais grande dos Estados Unidos. Terceira cidade. Cuidado, Gabriel. Ai. Mercúrio Drive. Você crê? É. O Texas é o maior estado, né? Texas é o maior estado. Não. É. Os Estados Unidos. Ok, shut the hell up and help me here. Just look at this. O que? Keep right. Go on 610. Ele não está falando. O que é? Sim, go on 610 north. O que é onde você tem doble? Não, mas a 10 mil eu tenho que decidir. Ok. O nome é Ronana. Oi? 610. Isso é o 775A. Ah, eu quero passar lá, ó. Aí a gente vai passar por fora? Aqui, ó, o 6T North Ah, então a gente não vai passar lá no meio De ladinho? Dá pra ver os prédios? Se vai direto? Aqui tá mandando pegar o norte Viu o Calu, ó Viu o Gabi Norte, viu o Gabi Onde você vai, Gabi? Não está dizendo o que eu... É o norte, aqui Aqui você vai Eu poderia ter ficado aqui Eu sabia o que eu estava fazendo Ok, você está bem Você está tão bem Nós vamos passar por lá Ah, mas dá pra ver, eu acho Não vou passar no meio de downtown lá não Porque é muito trânsito lá Nossa, a gente já ficou agarrado naquele trânsito ali atrás Duas horas agarrada no seu trânsito Que você estava dirigindo Mas duas horas que eu fiquei agarrada naquele trânsito do acidente lá embaixo Nós já perdemos quatro horas O que é real? O que é real? O que é real? O que é real? A truck está ligada por lá Estou ligada? Sim Eu não vi Você vai ter que ir lá Olha pra lá esquerda É Que é isso? Então Aqui estamos em Na cidade de Houston Texas Queria passar No meio da cidade Mas é muito trânsito Muito, 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 muito trânsito O Loves aí Eu podia ter passado no Loves Pra Eu não posto de gasolina Passa por fora, né? É Pra não pegar trânsito Se a gente tivesse ido direto Ia passar no meio, né? Sim No meio de Dantão Mas é mais trânsito lá, né? Então aqui a gente vai ver o Dantão pra lá Pra esquerda, gato? Sim O que é que você quer pular o ovo mais? Trânsito Mais ainda Ele é assistente É um programa assistente de motorista Mas ele é sheriff Ah, tá Talvez dê pra ver Não sabe o que é isso aí? Pera Gente, olha lá Nossa, mas não vai Nós vamos passar bem longe mesmo, viu? Não deu pra ver Olha Pra cá a gente tá vindo pra direita Ai, que Saco Esse trânsito tá horrível Quem sabe na volta Dependendo da hora A gente passa lá Né? Não Não Por Dallas Por Dallas? Por Dallas? Que é menos trânsito A gente tivesse passado por lá mesmo A gente, olha Ficou lá Daquele lado lá O Dantão de Houston Acho que a gente vai passar lá Cuidado, hein, Gabi? Acho que a gente vai passar lá Pera que tá bem nublado Também já vai anoitecer Aqui nós já estamos no horário de verão Esse horário de verão Simplesmente acaba com a gente É O dia é longo A noite é curta Tá lá, o Dantão Tá lá Acho que nós vamos passar lá sim, Gabi Vou pertinho lá Vai fazer Essas casas foram afetadas Pela enchente Aí, ó Dantão 69 Polícia ficou lá atrás, Gabriela? Você correu desse jeito? Eu sou da velha Eu sou da velha Eu sou da velha O que é da velha? O que é da velha? O que é da velha? Cleveland, Dantão Se a gente vai pra lá, vai pra Dantão, tá vendo? Mas a gente não vai pra Dantão Sendo que esse não vai dar a velha Hã? Essa era a círculo ali A cidade Faz um círculo ao redor, né? Ah, que pena Achei que a gente ia passar lá em Houston, Texas Por isso que eu comecei a fazer a filmagem E tá tão feio O tempo, tá escuro Dá dó o caminhãozão Ficou pra trás, né? Cidade, gato Ah, tá lá Tá lá embaixo Tá lá embaixo Pera aí Eu tava precisando desligar Já tamparam os árboles Já não deixaram ver os árboles Mais um acidente Essas casas tudo ficou debaixo d'água, né, gato? Na enchente Em Houston Naquela enchente de dois anos atrás Pois é Aí eu não queria morar pé de estrada Senão, Deus, o menino verulhão o tempo todo Ué, você deu seta Por isso Olha aí as casas de Houston Essas casas ficou debaixo de enchente São baixinhas Ah, já tão tirando já O corpo de bombeiro já tá indo Tá indo embora já Ah, é um acidente light Parece, deixa eu ver Devia que ser maiates É, vai devagar, hein É um acidentezinho Um acidentezinho atrapalha a gente Ai, ai, ai Mais trânsito, gente Parado Então Aqui onde você tá Então, gente Eu comecei a fazer o vídeo Que eu achei que eu ia passar lá no centro De Houston Pra mostrar pra vocês E o GPS mandou a gente passar Por de trás Por de lado De ladinho Então não deu Pra mim mostrar Tem O GPS Ah, mas é porque não tem ruas Pra chegar lá No Brasil tem que ser de avião Tem que ser de avião Não tem estradas Estrada Estrada Ai, gente Então é isso aí Desculpa Mas Pelo menos deu pra ver um pedacinho Quem sabe na volta Se na volta Dá pra mim fazer um vídeo melhor Tá bom É, talvez em Dallas Eu vou lá em Dantão De Dallas Dallas é bem bonito também É, porque Não é Austin não Aqui né Houston É indústrias Aqui é por indústrias Né, Gabi? Aqui é muitas indústrias Coisas de Refinarias de óleo Muito, muito, muito Muito É isso aí, gente Beijos Olha só o trânsito Que tá Porque eles vão Pela 610 Pra onde você vai, Gabi? É Dá pra você ver aí? Uxi Sem continuar Na 610 Ué, é isso mesmo Quase que você sai fora Hein, guria Saiu fora E ia dar uma volta Danada Eu digo gorila Guria Não falei gorila não Tá louco? Faria gorila você Você já não é mais gato Você é um gorila E aqui estamos Em mais uma Mini férias Porque agora é o Springbank Da Gabi Ela tem uma semana De férias E viemos aqui Dar uma voltinha Porque a gente é assim Decide e vamos Entendeu? O negócio tem que ser assim Decidimos e vamos Vambora Você vê 290 Hã? 3.4 3.4 Você vai entrar na 290 É Isso Isso mesmo Na hallway Então é isso aí Beijos para todos Galera Tchau Tchau